Olá! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! Hoje eu trouxe ele, esse cinéfilo de carteirinha que todo mundo ama, que faz o maior sucesso por aqui, meu paizão! E eu trouxe ele porque ele é apaixonado por esses dois assuntos que vamos abordar aqui hoje, cinema e futebol. Se apresenta, pai! Olá, pessoal! Eu sou Ademar Gregor, pai da Débora, muito fã de futebol. Nasci em cima de uma bola. Não virei jogador, talvez fui trabalhar, foi o pedido do meu pai para fazer outras atividades, porque naquela época a gente era muito marginalizado, às vezes, né? Tinha que ter o tal padrinho, né? Mas aí passei a admirar os grandes craques que nós temos, cada vez mais a jogada que eles faziam, e a gente fazia nas peladinhas, né? Jogando ali nos campos de terra, era ótimo. Enfim, não consegui virar profissional, tive até convite, mas também a estrutura ajudou na época que era um pouco baixa, né? Mas graças a Deus, eu estou bem, não reclamo disso. Mas só quero falar dos grandes jogadores. A gente está falando desse assunto aqui hoje, eu esqueci de falar, mas ainda dá tempo. É porque estamos em Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo está aí no raio, por isso que nós vamos aqui falar um pouco sobre filmes de futebol para você e a história do meu pai com cinema e futebol. Continua, pai! Vamos começar com o Canal 100. Canal 100, que ia ao cinema, antigamente era uma introdução que tinha, que fez revelar tantas imagens bonitas para um jogador do triplo do tamanho. Era lindo ver os lances. E qual originou, então, pelos diretores, fazer filmes sobre a vida do jogador. Podemos começar a falar de Helena de Freitas, dos anos 50, que Rodrigo Santoro fez o filme, trabalhou muito bem, não jogava como ele, mas trabalhou muito bem. Filmaço, né, pai? Filme muito bom. Conta a história de um sonhador, e além de ser um grande cara, que ele era o maior galã considerado do futebol. Ele era nos 30 mesmo, e gostava de viver totalmente a vida, assim alucinadamente. Tanto que ele adoeceu e morreu jovem, aos 39 anos, em 1959. Então, ele deixou um bagado muito bonito, que era de honrar o time. Jogou no Botafogo, vestiu a camisa do Botafogo como se fosse a da seleção. Não importava com o salário. Punha a canela na dividida. Foi injustiçado na Copa de 50. E justamente foi vendido para um time do exterior, no qual era a Boca Juniors, na época. Da Argentina. Por quê? Intrigança de fofoca que já tinha dos times, né, convenceram o diretor Botafogo. E ele voltou já um pouco doente. Um pouco infeliz, frustrado, porque é o cara que mais fez gol pelo Botafogo. Mas não conseguiu ganhar uma Copa. Mas ficou legado de grandes jogadas lindas. E as passadas largas, e o domínio que adia na bola. Enfim, ele está entre os 20 maiores craques do nosso futebol brasileiro. Talvez até do mundo. Mas podemos também seguir e falar de outros atletas. Simplificar, porque eles foram os melhores mesmo, eu acho. Meu pai era falado, meu avô era falado. Manuel Garrincha. Manuel dos Santos. Mas Manuel continua sendo um jogador de carreira curta. Mas são jogadas lindas, lindas. Foi decisivo na Copa de 58, na Copa de 62. Coisas que, igual eu falei, era puro amor à camisa. Chamava a responsabilidade e deixava comigo. Falava assim, eu vou resolver esse jogo. Então, há quem diga que na pouca carreira dele, que foi mais curta que a do Pelé, foi marcado por várias contusões. Há quem diga que ele foi até melhor do que Pelé. Pelé, mas não foi um jogador completo marcado por esses problemas que teve, particular de bebida e separações de casamento. Pelé, mas enfim, vocês assistem ao filme dele. Alegria do povo é porque esse nome aqui, ele encantava a torcida com as suas jogadas, se eu digo o povo. Pelé, ficava hilariante, cantava e gritava, mané, mané mesmo. E era um cara, né? Ele, não só no Brasil, como fora, foi o cara que mais engreviou multidões, assim, sabe? Vocês assistem ao filme, é a alegria do povo. É a rixa alegria. Rui Castro, o autor do livro e também lançador do filme. Rui Castro, é um cara. E ele é muito inteligente sobre futebol. Pesquise sobre isso. Mas pra chegar até o Rê, a gente não pode ficar esperando muito. Rê é ele mesmo. Rê é ele. Edson Aran da Cimento, Pelé. Rê é ele. Vocês assistem, você vai tirar a conclusão e vai entender de futebol, que não existe. E assim mesmo, nem ele sabe o que ele fez, né? Como jogador, muitas coisas excluíram da vida dele, que não foram gravadas. Se for contar menos gols dele, dá muito mais dessas interiores que fazia, né? Que não foi filmado. Enfim, nem existe. Completo, né? Em todos os desenhos da bola. Lançava, cabeceava bem, dá discreta, chaleira. Conseguia dar cinco boné de uma vez. Tem um gol que não é filmado, eles é filmado. Hoje um cara vai fazer feito no Pacaembu contra Juventus. Cinco boné. De gol, quatro caras e o goleiro, né? Através do boné. Que craque é esse? Agora você quer comparar, falar desses caras internacionais e achar que é melhor que Pelé? O cara com 29 anos fez mil gols. Veja isso, gente. Quem é que dá conta disso? Esse é o patriota, gente. Não, não tem como. Pelé é, é mesmo. E é nosso ídolo maior. Ia ser a pessoa, não é à toa, que ela é treta do século XX. Talvez vai continuar do XXI também. Então esses são os três filmes que a gente indica para vocês saberem mais sobre futebol, sobre esses grandes craques, né pai? E é claro que meu pai, esse cinéfilo de carteirinha, essa enciclopédia ambulante vai voltar em muitos mais vídeos, gente. Então a gente quer recorde de likes nesse vídeo. E se inscreva no canal, pai. Fala aí para eles que eles têm que se inscrever. E se inscreva no canal que futuramente, se vocês quiserem, humildemente, nós temos muitas informações boas, muita coisa linda para vocês ficarem bem informadinhos e alegres. E eu acho que vocês vão gostar. Por favor, escrevam mesmo. É um orgulho para mim estar podendo fazer parte das minhas filhas. Mas filme é nosso, pai. Das minhas filhas, que é essa e a Gabriela, a Débora e a Gabriela. Aqui o Samuel. E assim, os amigos todos que estão integrados nessa equipe. É um orgulho de um pai e de um amigo de vocês. Estamos juntos, pessoal. Vamos participar. Boa copa para todo mundo. Copa linda. Que o Brasil chegue a final, né? Isso. Vamos olhar que tem muita coisa boa. Agora, a partir da outra fase, vocês vão ver que as seleções vão melhorando. Vai ter muitos craques aparecendo. Isso aí. Um beijão. Até o próximo vídeo. Dá um beijão. Beijo, pessoal. Um abraço.